Há mais ou menos um mês eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o Sea Dragon, muitos gostaram por se tratar de uma criatura diferente, afinal ele apareceu nos livros da franquia, aqueles que deram origem à história. Bom, quem assistiu lembra, lá eu falei que ele era um dos mais temidos e talvez um dos mais fortes de todo esse universo, até aí acho que a maioria lembra né, e quem ainda não assistiu fica tranquilo, porque no vídeo de hoje eu vou falar novamente sobre ele, mas de um jeito diferente, como vocês viram aí, hoje eu vou fazer um duelo de dragões, comparando-se a Dragon e o Morte Púrpura pra ver quem seria o vencedor se caso eles batalhassem dentro da franquia, meio que eu vou avaliar as habilidades de cada um, pra no final ver qual deles teria a maior chance de ganhar, lembrando que o intuito desse vídeo é apenas imaginar um suposto duelo, então agora sem mais enrolação, vamos começar. De início, vamos falar sobre o Morte Púrpura, só pra lembrar um pouco do conjunto dele, quem acompanha o canal sabe que ele ganhou muita fama ao decorrer dos jogos e das histórias em quadrinhos, lá nós conhecemos o Morte Púrpura e conseguimos ter noção de vários fatores importantes, dentre eles o tamanho e principalmente a força que ele tem, podendo ser considerado até mesmo um alfa nesse universo, do mesmo jeito que os outros, ele esconde um grande potencial, podendo ser altamente destrutivo ao ponto de causar tsunamis e cuspir água fervente em uma ilha inteira. Ele é uma criatura das profundezas, então sua maior vantagem é o mar, permitindo Morte Púrpura de atacar um local e depois mergulhar de volta no oceano, devastando tudo e todos que estiverem ao seu redor utilizando a força corporal, até porque ele é muito grande e ao se movimentar pode causar pequenos terremotos, provando que mesmo indiretamente, o Morte Púrpura é capaz de causar danos a um lugar. Mas nesse caso, o grande rival dele é o Sea Dragon e por isso vamos levar em consideração o poder de batalha. E o que seria esse poder de batalha? Pessoal, isso nada mais é do que o conjunto de cada dragão, toda a combinação que ele tem, desde força, inteligência, velocidade, resistência, enfim, as qualidades gerais que ele tem. E o Morte Púrpura é bem preparado nessa questão, quem assistiu o vídeo que eu fiz sobre ele vai lembrar. Esse dragão é muito resistente e possui placas de corais ao redor do corpo, ou seja, ele tem uma armadura natural, aguentando receber muitos ataques de maneira tranquila. Vale dizer que o Morte Púrpura é muito rápido na água e pode se movimentar com fluidez, então basicamente ele pode combinar as capacidades para se auto-fortificar, se tornando quase imbatível e muito perigoso. Desse modo, concluímos que ele é um ótimo desafiante e tem grandes chances de ganhar essa batalha. Agora chegamos ao Sea Dragon, a estrela desse vídeo, aliás, muita gente nem conhecia ele, até porque o Sea Dragon só apareceu nos livros da franquia, como eu já falei. Dessa forma, grande parte da comunidade nem sequer faz ideia do poder imensurável que ele tem. Enfim, esse dragão também é uma criatura marinha e possui um tamanho colossal, podendo ser considerado um dos mais poderosos. De acordo com a história, o Sea Dragon sempre foi a criatura mais temida pelos vikings, devido a sua capacidade destrutiva e seu comportamento agressivo. Ele possui um grande poder de fogo, embora seja uma criatura do mar, revelando que também esconde uma força descomunal. Seu corpo tem uma espessa camada de conchas e corais que protegem ele de qualquer perigo eminente. Inclusive, por muito tempo, o Sea Dragon foi o maior predador desse universo, pois não tinha nenhum dragão capaz de derrotá-lo, provando que ele é de fato muito poderoso, além de ter um conjunto de habilidades avançado. Mesmo com um poder de fogo altamente nocivo, ele tem poderes de telepatia e é capaz de emitir relâmpagos. Meio que o Sea Dragon canaliza a energia pelos olhos e pode combinar grandes quantidades de força para realizar um disparo letal. Lembrando que eu tô me referindo ao Furious, que é o representante principal dessa espécie. Na verdade, ele é o Sea Dragon mais poderoso e, por isso, tem habilidades evoluídas. De certo modo, ele possui uma inteligência fora do normal e consegue dizimar tudo ao seu redor com tranquilidade. Pode-se dizer que o Sea Dragon não mede esforços para atacar e se torna imbatível quando está no mar. Levando em conta que ele é respeitado e, além desse conjunto, digamos que ele também guarda um certo potencial, revelando que é um dragão perigoso e faz de tudo para acabar com o inimigo. Bom, deu pra ver que realmente ele tem um poder elevado e pode ser o grande vencedor desse duelo. Pessoal, agora que nós vimos um pouco sobre eles, vamos ao que interessa. Qual dragão ganharia se os dois batalhassem dentro da franquia? Antes de continuar, escreve aí nos comentários qual deles você acha que seria o vencedor. Aliás, como eu já falei, tanto o Morte Púrpura quanto o Sea Dragon são fortes, então o duelo seria bem complicado. Um detalhe importante é que a batalha seria no mar, onde os dois estariam, em seu habitat natural. E isso já começa interessante, pois o Sea Dragon é territorial e, ao se deparar com o Morte Púrpura, rapidamente ia defender sua posição. Inclusive, o Sea Dragon começa a ter vantagem, pois ele pode voar e o Morte Púrpura não. Porém, isso não é um problema, na verdade, o Morte Púrpura é bem mais rápido que ele dentro da água e pode utilizar isso para se esquivar. Como eu já disse, os dois possuem uma grande resistência, então o duelo, de fato, seria muito cansativo. No entanto, eles não iriam recuar e, provavelmente, teriam que lutar corpo a corpo, já que os disparos de água fervente e fogo seriam inúteis a essa altura. Desse modo, o cansaço físico iria ser o maior desafio, já que os dois não poderiam ficar fugindo. Mas, tem um porém. O Sea Dragon poderia utilizar os relâmpagos para atingir o Morte Púrpura. Não que isso faria muita diferença, mas é uma vantagem de todo jeito. Aliás, o Sea Dragon também iria hipnotizar o Morte Púrpura com a sua habilidade de telepatia. Isso é algo negativo, pois o controle mental iria afetar o Morte Púrpura completamente, deixando ele com medo, por assim dizer. Para evitar isso, o Morte Púrpura teria que atingir o Sea Dragon com precisão, para desestabilizar a telepatia dele. No entanto, o Morte Púrpura é menor e uma curiosidade bem legal é que, nos livros, o Sea Dragon pode ser até maior do que o Besta Implacável, provando que é gigante em relação ao tamanho e, possivelmente, mais pesado. Por isso, o Morte Púrpura teria que usar a inteligência para cansar o Sea Dragon. Por fim, os dois teriam que lutar intensamente até um deles fugir ou ser neutralizado. Mas, pelo que nós vimos e com muita dificuldade, o Sea Dragon seria o ganhador, por simplesmente ter um conjunto com mais variedade. Pensa comigo, ele canaliza raios, dispara fogo e ainda pode controlar a mente dos dragões, levando em conta a resistência dele e a força corporal. O Morte Púrpura é um ótimo dragão e, com certeza, é muito forte, mas, contra o Sea Dragon, ele não iria conseguir fazer muita coisa. Lembrando que ele também poderia ganhar, mas seria bem complicado. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse duelo de dragões. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Coloca aí nos comentários qual dragão você acha mais forte, o Sea Dragon ou o Morte Púrpura e confira depois os outros vídeos. Tem muita coisa legal pra você assistir. O meu Instagram vai estar passando aí na tela agora pra quem quiser e na descrição, como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro, junto com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por me assistir até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!